Olha, eu quero te convidar a conhecer a escola Maria Carmosina Pinheiro, que fica ali na zona leste da capital. Lá, há cerca de cinco anos, a Polícia Militar realiza um trabalho de acompanhamento com os alunos. Vamos ver. Porque o aluno que não participa desse projeto tem um comportamento totalmente diferente. Desde 2019, esta é a rotina aqui na escola Maria Carmosina Pinheiro. Antes de qualquer coisa, respeito. Esse projeto iniciou em 2019, implementou em 2019. Ao longo de 2019 até agora, esses alunos fazem esse projeto sexta e seta de manhã. E são os protagonistas juvenis à tarde, oitavos e nonos. Então, esse turno de manhã, que vão estudar à tarde, faz a diferença. Estamos com esse projeto. Ele é excelente. Excelente. Temos, assim, diminuído todos os aspectos negativos dentro da escola, dentro da unidade escolar. E gostaríamos de parabenizar o quinto batalhão, que é quem faz o projeto aqui, segunda, quarta e sexta. Na segunda e quarta, nós trabalhamos educação moral e cívica. E na sexta-feira, as palestras. Dentro do projeto, os alunos passam por diversas atividades, como palestras, orientações e, principalmente, o momento cívico, que, segundo a PM, é um momento importantíssimo na formação do caráter desses jovens. É, eles realizam atividades relacionadas à palestra, orientação e, principalmente, momentos cívicos. Os momentos cívicos são um grande momento em que toda a escola unida pode receber mensagens por parte dos policiais, por parte das autoridades da escola, dos professores. Então, essas ações educativas, elas têm como principal objetivo trazer uma organização melhor para dentro da escola e proporcionar que os professores possam desenvolver suas atividades com mais qualidade dentro do espaço estudantil. Bom, o projeto militar na escola Maria Carrosina, ou das outras escolas, ele faz um diferencial no comportamento da criança, no perfil que ela adquire. E, assim, uma experiência de vida, né? Vai melhorar ela como pessoa, como ser humano. E vai disseminar, né? A disciplina, o respeito, a humanidade. Então, assim, eu acho que, acho, não tenho certeza, faz um diferencial muito grande para a educação em geral. Pode até parecer óbvio, né? Mas, assim, para muita gente, não. De que forma que esse tipo de projeto, esse tipo de ação volta para a sociedade, né? De que forma isso retorna para a sociedade? Eu acredito que seja através da geração de valores e, a partir do momento que essas crianças, esses adolescentes, passam a ter boas referências de vida e possam levar isso para casa, para suas comunidades, para a igreja. Então, essa relação de respeito, de hierarquia, disciplina, ela é importante na formação do cidadão. Não é só no âmbito militar, em todos os âmbitos vai ser necessário que essas qualidades sejam apresentadas por esses adolescentes. Olha, gente, eu conheço muita gente, pais de alunos da Escola Maria Carmozina. E conheço a própria diretora, a professora Albaniza, que vem fazendo ali um belíssimo par, e os pais, eles são assim, num unisso, falam das maravilhas que são proporcionadas pela presença da nossa polícia militar ali na Escola. Um projeto extraordinário, maravilhoso que é ali feito e que passa para aquela criançada toda, aquele jovem, que tem os valores que devem ser valorizados, devem ser respeitados, os valores que devem ser seguidos quando eles se transformarem em jovens e adultos. Realmente é um trabalho muito bonito e a gente até nisso, nessa hora, lamenta o fato do governo federal tem extinguido as escolas militares. E ainda bem que aqui no Estado, o governador Marcos Rocha determinou que o trabalho continuasse com a polícia militar, com as escolas militares, que vem conseguindo resultados extraordinários. E os pais, todos eles, muito felizes. Então, está aí o trabalho que é feito e que a gente deve valorizar. Parabéns aí à Escola Maria Carbozina.